Fala, família! Hoje, participação especial aqui, eu vou entrevistar o meu amigo e apoiador do canal, Leonardo Cote, o tio do Beef Jerky do tio. Fala, Léo, tudo bom? E aí, tio Chico, tudo beleza, cara? Estou até falando contigo aqui antes, né, que a gente se fala direto aí no WhatsApp, mas pessoalmente, né, nesse novo normal aqui, né, que você está lá, se vendo é a primeira vez aí. E eu estou acostumado muito com você, porque tem seu Instagram, então você está sempre fazendo suas experiências aí, na tua cozinha, que é esse teu cantinho aí, esse é o cantinho dele, é o cantinho pessoal dele, gente, e eu estou muito acostumado te vendo aí, Léo. Não, é, eu também, né, te vendo nos vídeos, né, mas assim, da gente chegar e falar assim, na câmera, assim, é a primeira vez, né? E é um prazer, né, cara? Um prazer aí, agradecer o convite aí, muito legal. Na realidade, já demorou, demorou demais, porque, pessoal, pra quem não sabe, o Léo é o tio, é outro tio, é o tio falando com o tio, então é do Beef Jerky do tio, e é o meu apoiador aqui já, um ano quase, e o Léo, ele manda pra cá, todo mês ele manda uma remessa de Beef Jerky, né, e também, principalmente porque vai ser o alimento meu e do Barbosa em todas as viagens do Cruzando Fronteiras. E aí eu vou perguntar pro Léo, o básico, Léo, o que é um Beef Jerky? Cara, ó, o Beef Jerky, isso aí é uma coisa, uma boa pergunta, porque muita gente não conhece o produto, né, é um produto, ele é muito popular nos Estados Unidos, na Austrália, então assim, e ele é consumido também, não é tanto, mas também já é mais popular, mas o grande local, assim mesmo, o grande mercado é nos Estados Unidos. Ele é uma carne marinada e desidratada, tem que ser uma carne magra, né, então o que ele é, na verdade, ele é um snack, ele não é, é que a gente aqui, a gente trabalha, a gente tem a carne seca do Nordeste, a gente tem o shark, a gente tem o frescal, mas eles são ingredientes, na verdade, né, tu usa eles pra fazer um prato, né, o Beef Jerky, ele já é, ele é diferente, ele é um snack, ele é pronto pra, é um aperitivo, vamos dizer, como tu compra um, tu vai carregar um, sei lá, um biscoito, um salgadinho, né, que a gente chama aqui um salgadinho, né? É, um salgadinho, mas ele, só que ele é, só que ele é proteína, né, é carne, é carne pura, né, é 100% só carne mesmo, eu tô até aqui com a, aqui, antes do preparo aqui, ó, a carne magra, né, ela não pode ter nenhuma gordura no processo, e depois aí, então, aí o cara faz um marinado, né, que é uma mistura de temperos, pra quem não sabe o que é um marinado, o que que é? Uma mistura de temperos, pode ser só temperos secos, pode ser com temperos secos e molhados também, que geralmente é o que eu uso, eu prefiro, mas eu gosto também, ele tem assim, ó, as receitas são inúmeras, depois o cara começa a inventar, então, vai, hoje eu preparei uma aqui, que é invenção minha. E legal que você sempre tá inventando lá no Instagram, né? Você sempre tá inventando receita lá no Instagram, você faz, você fez, é, uma, eu acho legal que você fez no Instagram aquele, o jerky por semana, ou foi por dia, e aí você inventava umas receitas gringas, conta um pouquinho disso aí. Então, cara, eu, até por essa questão, assim, do pessoal não conhecer, eu achei legal, assim, é, primeiro lugar, quando eu fiz, quando eu comecei com o Bif de Ojo, que eu escolhi até, sei, pô, eu vou vender pelo, começar vendendo pelo Instagram, né, cara, é, pô, eu vou botar o Bif de Ojo do tio, cara, eu vou botar a minha cara ali no rótulo, na marca, porque eu quero que fique bem personalizado mesmo, porque eu quero que as pessoas saibam o que estão comprando, de quem que elas estão comprando, de onde que tá vindo. Então, assim, eu achei uma forma de me comunicar com as pessoas, né, cara, de mostrar o meu trabalho e de me apresentar o produto ao mesmo tempo. Então, assim, o que que eu faço ali? E a ideia, a ideia disso aí, é, as pessoas, além de conhecer, elas aprendem a fazer também. Então, assim, o que que eu mostro, como eu passo todas as dicas aí, todas as receitas, tem, dou a manha toda, se o cara quiser fazer um Bif de Ojo na casa dele, ele pode fazer, cara. Eu acho isso muito legal. Então, essa, essa é o grande lance. Eu acho isso grandioso da sua parte, Léo, porque, gente, ele ensina, ele ensina a fazer o negócio dele. Então, eu acho isso muito legal, seu, Léo, porque você, eu acho isso, gente, Léo é empresário, né, ele é dono desse negócio. Então, ele, e aí, pra quem não sabe, esse Bif Jerky é vendido, tá, claro, e ele, ele manda pro Brasil inteiro. E eu vou mostrar pra vocês aqui, é, as embalagens. Já, já a gente vai falar das novas embalagens, de como é o produto vendido. Mas, o que eu acho grandioso da sua parte, Léo, é que você ensina as pessoas, você dá a dica de como fazer o Bif Jerky, você ensina até o maquinário pra fazer, como é que faz a dizer, comprar os modelos de desidratadora. E, cara, isso é grandioso da tua parte. Muito legal isso, cara. Eu nunca vi. É, cara, eu acho que isso é assim, meu. É, eu acho que é uma tendência que tá rolando por aí, assim, tem bastante gente que faz isso agora, que tá vindo, o produto artesanal tá sendo cada vez mais, 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 é... Difundido, né? Difundido, né, cara? E, assim, as pessoas estão dando preferência também. E eu acho que, cara, a questão, o mercado de Bif Jerky é muito pequeno, ainda tem muito pouca gente fazendo. É do... Eu acho que essa história do cara, esse pensamento de... Ah, não vou ficar mostrando o que eu tô fazendo, ele é muito bobo, assim, ele chega a ser infantil. Isso. Porque se o cara quiser fazer, o cara vai na internet e o cara pega lá, tem lá, entendeu? Então, o que eu tô fazendo aqui, na verdade, é uma curadoria. Quer dizer, pro cara... E, assim, vem pro cara que quer fazer de hobby e tal, o cara tem preguiça de dar uma pesquisada mais a fundo. E... E, ao mais tempo, é legal, porque... Dá um retorno muito legal, cara. Porque, assim, ó... As pessoas vêm falar comigo, já... Quando vêm comprar, já... Daí, tio! Beleza? Então, tipo, já quebra um gelo, sabe? Então, assim, eu... Pô... É... O retorno, assim, que eu tenho, os clientes, cara... Agrega um pessoal muito legal, sabe? É difícil. Vem... Acaba... Isso aí acaba te ajudando a agregar uma clientela muito legal. Vem gente muito legal, sabe? Mas, ó... Essa tua atitude de compartilhar... Porque eu digo sempre que a gente tá na era do compartilhamento, né? É isso que você tá fazendo. Compartilhando conhecimento. E essa tua atitude grandiosa de compartilhar o teu conhecimento... Acabou trazendo aí um grande produtor de Jerky. Conta essa história aí. Um grande produtor de Jerky. Não precisa falar qual é, mas... Ele viu o teu trabalho. E aí, os caras... Conta aí essa história. Gente, uma empresa grande de Jerky viu o trabalho do Léo. E aí, conta um pouquinho dessa história. É, essa história é legal, cara. Porque eu tenho até o vídeo no Instagram. No Instagram ali, tem no IGTV. Tem um vídeo quando eu recebi a caixa deles. Entrou uma pessoa em contato comigo, né? Que era da... Mas eu não sabia. E aí, ele encomendou. Quando eu tava bem no começo lá ainda, né? É até engraçado que quando eu vejo a minha... Eu mudei de embalagem faz pouco tempo. Mas eu já vejo a minha antiga, assim. Vejo a nova já, né? É, a gente vai mostrar a embalagem nova. Aí, eu... E assim... Ele entrou em contato comigo e comprou. Ele comprou. Até fez um pedido grande. Acho que ele me pediu nove. Nove embalagens, cem gramas. E... Beleza. Depois ele recebeu. E daí, ele me deu um feedback. Falei, pô, cara. Legal. Muito bom os jerks e tal. Isso acontece bastante também. Eu fico muito feliz de gente que não conhece. Muita gente que veio através do teu canal. Muita gente mesmo. E eu recebo os feedbacks sempre positivos, assim. Isso é muito legal. E aí, ele falou pra mim, ó. Eu trabalho nessa empresa. Tal. Nós estamos indo no Brasil. Eu já sabia que eles tinham entrado no Brasil. E eu achei muito legal. Porque isso aí, pra gente que é artesanal, é ótimo. Porque eles estão fazendo essa dificuldade, exatamente, de as pessoas conhecerem o produto. Que é uma dificuldade que eu tenho. Que eu tenho que explicar. A maioria das vezes, muita gente não consegue entender, assim, absorver exatamente o que que é o produto. Porque ele é diferente pra gente mesmo. Eles já vão fazer esse trabalho, né? E ele falou, ó. Eu trabalho aqui, produzindo bife de janeiro e tal. E eu queria te mandar uns aí. Eu falei, pô, cara. O primeiro bife de janeiro que eu comi na vida foi esse, né? Você quer, se quiser dizer a marca, fica à vontade, viu, Léo? Não. Eu já tinha Jack Links, né, cara? Eu acho que não tem porque não. Eu já tinha Jack Links. Aí, eles... Até é legal porque, pô, eles foram altamente... E é uma indústria, né, cara? É indústria. Foi muito legal. É, cara. Eles são os maiores do mundo, né? Eles são gigantes, cara. Olha que legal. Gigantes, assim. Pra gente que tá de moto, é como se uma grande marca pedisse a nossa opinião. Gente, pra vocês terem noção da importância. Do Léo no mercado brasileiro. É como se um picolé de chuchu, asa de frango, virasse pra você e falasse assim, pô, me dá a opinião dessa moto. É basicamente isso, né? Tô fazendo um comparativo, né? E Léo, é muito legal isso, Léo. É, não. Pô, aí tu vai me mexer com a minha vaidade aqui. Ah, Léo. Mas, assim, é... Não, foi muito legal porque aí ele comprou, né? E depois daí me enviou, cara, uma caixa cheia, assim. E foi quando eles estavam bem no começo mesmo, assim. Agora, se você for lá no Instagram deles, vai ver que tem quase todo dia stories de gente recebendo, né? E eu fui um dos primeiros a receber, assim. Fui um dos primeiros a provar o produto deles, né? E, pô, eu fiquei de cara, assim, quando ele veio pra ele. Foi legal. Aí eu perguntei pra ele, ó, eu posso fazer um story no meu canal aqui, cara? Porque, pô, Jack Lins foi o primeiro que eu provei, né, cara? Você tá muito modesto, viu, Léo? Léo foi o primeiro aqui no Brasil a fazer esse troço. Viu, Joke Lins? Não, não foi o primeiro, não, cara. Não foi, não? Não, não, tem um... Não, não, não. Tem um cara que tem um trabalho muito bom também, que é o bife de bolso lá de Brasília. Eu já provei o produto dele também, é bem bom. E, assim, ó, é isso que eu digo, cara. Eu acho que isso aí, assim, é que nem cerveja artesanal, cara. É uma comunidade, cara. Sabe? É uma comunidade. Eu acho que tu não tem que ficar enxergando as coisas, assim, desse jeito. Eu acho que tem mercado pra todo mundo, entendeu? Eu te provoquei, né, Léo? Então, ele... Então, assim, o que eu conheço... É, então, assim, então ele já tem, assim, acho que uns um ano, dois a mais ali no mercado, ali, mas tá também na batalha aí, né, tá fazendo... Ó, eu te provoquei, porque é o seguinte, Léo. Rapidinho, deixa eu só te interromper. E a galera de estar com um delayzinho, então, por isso, às vezes eu interrompo, dou uma de Faustão. Pô, fica doido. Porque eu dou uma de Faustão interrompendo. Mas é o seguinte, Léo. Eu te provoquei, porque a visão de... Lembrando, você é empresário, você... É o teu negócio, é o teu business. Mas a visão do Léo é uma visão diferenciada. Porque ele pensa o seguinte, ele tem um senso de comunidade, eu sei que outros produtores têm também, mas quando você vê uma gigante, chega e pede opinião e você manda o teu produto pra gigante, você pensaria... Se fosse um cara de mente curta e de pouca visão, você pensaria, não, não vou fazer isso. Eu não vou passar minha receita pros caras. Eles vão copiar minha receita. Você não tem esse pensamento. Então, eu te provoquei, exatamente pras pessoas verem que você não tem esse pensamento mesquinho. E aí eu te provoco. Você foi primeiro... Aí você disse, não, tem uma comunidade forte, como cerveja artesanal. Então, eu quero mostrar pras pessoas, até fazendo uma pegadinha com você, pra que meu espectador, ele veja o quanto você tem uma mente aberta e uma visão de negócio. Não, então, tu sabe que eu tive uma proposta também, o pessoal, a Frinense também entrou em contato comigo, que é uma... Eu não conheço, porque eles não são conhecidos aqui no Sul, mas é lá, eles são fortes no Pará bastante. Também pediram entrar em contato comigo, eu não sabia exatamente o que eles queriam, pediram um monte, eu mandei pra reunião lá da empresa, inclusive, 20 pacotes lá que os caras estavam... No final, não ficou por ali. Mas... E assim, né, cara, como eu falei, eu comecei com essa... Entrei aí no empreendedorismo faz dois anos, né, porque eu sou arquiteto de formação. E eu trabalhava gerenciando obra, né, cara. Tem uma história bonita em cima disso. Tem uma história bonita. Eu não ia perguntar, mas você quer... Eu tô vendo o que você vai falar, então fala aí. Tem uma história bem legal. É, a questão é assim, aí teve aquela quebraceira ali em 2015, o mercado tava bem ruim, e nesse meio tempo aí eu tive um problema de saúde, tive um infarto, e sei lá, eu comecei a repensar um monte de coisa, isso aí é o tipo da coisa assim que, pô, minha filha tava com dois anos de idade na época, e pô, eu com 41 anos de idade deu um troço... Cara, aí eu comecei a repensar, assim, porque, cara, quem já fez uma reforma na sua casa sabe o estresse que é, né. Então, sabe, o cara trabalhar, né, é um trabalho bem estressante, assim, eu fiquei pensando, e eu sempre gostei de cozinhar e tudo. E aí eu comecei a pesar as coisas, assim, cara, eu pensei, cara... Aí até hoje, assim, eu vou te dizer, bate uma saudade, bate uma saudade quando eu passo na frente de uma obra, quando, né... É porque um amigo meu veio dizer pra mim um dia que largou a arquitetura, a arquitetura não largou de ti, mas, cara, eu acho que, assim, eu nunca pensei, eu nunca, desde uma coisa que eu tenho desde jovem, assim, cara, bem novo, eu nunca quis ser rotulado, assim, de ah, o Leonardo, arquiteto, o Leonardo, entendeu, o cara desse aqui é uma coisa que, infelizmente, é assim, né, a nossa sociedade é assim, ela rotula as pessoas pelo que elas são, com a profissão delas, né, e sei lá, meu, eu sou o Leonardo, velho, o job é um job, né, cara. É músico também. Sou músico também, cara. Gosta do Rush? Sou músico também. É, a gente gosta do Rush, cara, a gente é apaixonado pelo Rush. Eu sou de Rush. Demais. Fiquei triste demais com a minha perda aí, assim, né, que se foi, né, cara. É verdade. Parece que o cara, é engraçado, né, que as pessoas que a gente gosta, assim, parece que o cara perdeu um amigo, né. Não podia morrer. Não foi, não, não podia, cara. E o Léo apaixonado pelo Rush, assim como eu sou, cara, a gente é muito apaixonado pelo Rush, o Léo é músico também, mas assim, Léo, vamos lá, ele ficou um pouquinho, eu acho que, vocês percebem que o Léo é um pouco tímido, mas lá no Instagram ele não é não, viu, gente, é porque ele tá aqui sendo entrevistado por mim, ele tá um pouco tímido. Mas é o seguinte... Não, é só porque... Diga, Léo. Não, desculpa, é só porque... Não, é que quando a gente entra nesses assuntos pessoais, aí já o cara fica um pouquinho mais... Mas essa ideia, Léo, pras pessoas verem, eu quero humanizar o produto, sabe? Então quando eu faço entrevista com um apoiador meu, um patrocinador, e você é, eu quero humanizar o produto, eu quero mostrar pras pessoas que tem uma pessoa por trás de uma empresa, por trás de um produto, né, tem uma pessoa, tem uma ideia, um conceito e uma vivência pra aquele produto surgir. Então é muito importante que eu puxe isso, eu não queria chegar ao ponto dessa questão pessoal, mas foi muito legal o que você mesmo falou, e eu acho mais importante ainda pra que as pessoas que estão assistindo, elas entendam, poxa, que legal, essa é a história por trás do beef jerky do tio, que o tio Chico consome, que a gente compra. Então tem uma história de um cara que é arquiteto, e ele precisou mudar de vida, porque não tava rolando, não tava dando, era muito estresse, e ele tinha, tem a paixão de cozinhar, né, de fazer comida, e ele mudou de vida, ele deu uma virada, e ele transformou o hobby dele no negócio, né, e hoje você tem esse produto que, na boa, cara, pra um cara que não gosta de carne, eu já te falei isso, eu não sou fã de carne, eu não sou fã de carne, e eu como o beef jerky, eu, por exemplo, eu não gosto de, cara, eu vou pra churrascaria com minha mulher, minha mulher come churrasco mesmo, ela é aquela de, mas quando eu vou pra uma churrascaria, eu dou prejuízo pra mim, porque eu sou de carne, mas, e aí, quando eu mandei a mensagem pro Léo, eu disse, Léo, vamos fazer um teste, eu não gosto de carne, cara, aí Léo, cara, eu vou te mandar, você vai gostar, só que o Léo, ele ficou bem intenso, porque, tipo, cara, se ele não gostar, então me fala o feedback, isso é uma coisa bem legal do produtor artesanal, é o Métri, é o cara que, sabe, é aquele cara que bota a mão na massa, então, Léo, cada produto desse aqui que vocês estão vendo, que você vai receber em casa, ele fez, ele botou a mão, ele fez com, e comida, quando você tá fazendo comida, você tem que fazer com a mente boa, né, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Léo, então, ele me mandou e perguntou, eu quero seu feedback, eu quero saber do feedback, mas, fala um pouco dessa questão de fazer a comida, você, né, você tem o toque na comida, então, você tem que tá bem, fala um pouquinho disso. É, cara, assim, ó, é aquela, todo cozinheiro, né, que sempre fala, né, cara, comida o cara tem que fazer com amor, né, porque se tu tiver, eu acho que a coisa, a energia ruim tá ali nas tuas mãos, se tu tá ruim, se tu não tá legal, então, então, o cara tem que fazer, tem que, tem que, tem que gostar do que tá fazendo, né, cara, e, assim, não é só a parte da preparação da comida, né, ainda tem toda a parte em volta, né, mas o, como tu falou, assim, a questão da personalização do produto foi uma coisa que eu pensei muito quando eu pesquiso o bife direct do tio, botei ali a minha cara no rótulo com a questão de fazer esses vídeos, porque eu acho que isso aí que é o que as pessoas estão procurando hoje, sabe, eu acho que, assim, é, eu quero saber do cara, de quem tu tá comprando, quem é que tá fazendo, cara, e eu não escondo o jogo, cara, é, assim, ó, sou eu que faço, é assim, tá aqui, e, é, é isso, cara, eu acho que o cara, assim, é, o caminho é longo, né, não é fácil, porque o cara tem que aprender muita coisa que eu não, até agora eu tô apanhando, aprendendo, pô, né, porque a coisa vai, a coisa vai dando, graças a Deus, né, porque o negócio vai, vai, vai dando certo, vai crescendo, e a questão do feedback é sempre muito legal, porque, assim, cara, é, como tu falou, o cara prepara o negócio com todo carinho ali, é uma coisa que tu fez, tu quer muito, tu quer muito agradar as pessoas, entendeu, e isso, e isso é uma coisa legal, muito legal de trabalhar com comida, porque ela, geralmente, quem trabalha com comida, a comida é uma coisa que ela reúne as pessoas, né, ela agrega a gente, né, então, então, a comida, assim, tu acaba, as pessoas acabam gostando de ti, elas gostam do teu produto, elas acabam gostando de ti, assim, né, é uma, é uma, a comida, ela é, ela é, ela é muito agregadora, assim, isso é uma coisa muito legal de trabalhar com comida, eu vou te dizer que eu só tenho, como eu já comentei antes ali, uma clientela legal, cara, cliente bom, gente que acaba virando amigo meu, sabe, fica conversando ali, então, e assim, o pessoal que me pergunta, me pergunta coisa, eu respondo, né, cara, tô, e eu fico preocupado, realmente, que o produto chegue lá em condições, né, e que não tenha nenhum problema, eu vejo isso, aqui comigo, você tá sempre preocupado se o produto chegou direitinho, se chegou no prazo, porque tem validade, né, gente, tem validade. É, agora com essa mudança que eu fiz de embalagem, a validade dele tá maior, né, porque antes ele era artesanal, artesanal, daí tinha uma validade um pouco menor, agora com essa mudança de embalagem aí, eu uso um sachê, que é eliminador de oxigênio, daí ele já, ele já aumenta, né, a validade e tal. Tá aqui a embalagem. Então, vamos, fala um pouquinho da embalagem, antes da gente botar a mão na massa aí, fala um pouquinho dessa embalagem, como é que você chegou nessa embalagem aqui, que é linda, parabéns, Léo. Ah, cara, eu assim, ó, eu já, essa, vocês vão, devem ver esse tipo de embalagem, assim, em outros produtos por aí, assim, produto artesanal, tem o pessoal que faz café ou faz fruta seca, essas coisas assim, tem, tem, eles trabalham muito com isso. E a questão ali, eu, antes eu usava, eu sempre quis, né, que nem te falei, até por essa questão do produto ser, dessa coisa pessoal do produto, é, além de tudo o que eu queria, pô, que a pessoa tivesse com o saquinho na mão comendo e olhando ali, olhando para o rótulo ali, para a embalagem, né, cara. O Márcio Passejo, que fez para mim, que é um amigo meu, que foi o que eu levei a ideia para ele e tudo, ele, e ele, assim, ele fez, eu levei o feedback para ele do que eu queria e ele mandou bem, assim, bem o que estava na minha cabeça mesmo. Ficou lindo. E a, então, assim, aquela outra tinha uma dificuldade maior ali do cara abrir na rua e o produto, a vácuo, ele não fica, ele, ele, ele não tem uma, não fica com uma aparência tão atrativa, assim, né, e a embalagem, a vácuo ali, ela é, ela é muito também, se tu está na rua para tu abrir e tal, então, eu queria uma, que fosse, que o produto ficasse mais exposto, mais soltinho, né, mais soltinho, e daí, fica soltinho, como se fosse uva passa, né, como frutas secas, como você falou, é bem mais fácil de você comer na rua mesmo. É, e ele comer na rua, botar na mochila, guardar, deixar ele numa gavetinha no trabalho, e daí, com o teu ziplockzinho, fica ali, de boa, né, então, e aqui, esse é o grande lance, tu tem a opção de levar uma coisa mais saudável, uma proteína, né, cara, uma coisa de verdade, né, comida de verdade, né, e não, a gente não tem, a gente não tem opção de comida de verdade para tu levar de belisco, e para pessoas que seguem aí dietas de baixo carboidrato, tem muita dificuldade, né, em achar, e assim, né, cara, tem muita coisa também que se vende como saudável, que na verdade não é, né, então, isso aí, é, isso aí, assim, ó, é carne pura, entendeu, não tem, isso é carne, tem, claro que tem daí, aí, dependendo do marinado, tem, eu uso sal de cura, né, tem alguns outros ingredientes também, assim, mas é, mas o cerne do produto é carne, carne pura, proteína, então, assim, é uma, é proteína mesmo, né, cara. E eu fico, quando eu como, eu tenho a sensação de, eu tô saciado, eu não sinto vontade de comer nada por um bom tempo. É isso aí, porque é uma, é uma, é uma, é uma, ela satisfaz, né, porque assim, para tu ter, olha só, olha, para tu ter uma ideia do processo, eu pego a carne, eu, na hora da limpeza, eu compro ela por quilo, né, obviamente pago por quilo, ali no, só na limpeza dela, porque não pode ter nada de gordura, nada de membrana, nada de tendão, nada, ela tem que ficar, ficar só cala e magra mesmo, né, só o músculo, né, que a gente chama. Eu já perco ali uns 30% de peso. Depois ela vai para a marinada e depois para a desidratadora. Ali na desidratadora, ela já perde mais 60% de peso dela. Eu vou abrindo, enquanto você tá falando, eu vou abrindo para comer o meu, tá? Então, às vezes as pessoas acham assim que, ah, às vezes até acham que o, para quem não conhece, pode pensar que o valor é alto, né, mas eles não sabem a quantidade de carne e a mão de obra e o trabalho que é para tu chegar em 80 gramas desse, do produto, né. Então, assim, a proteína, ela é muito concentrada aí, tu pensa aí que de, provavelmente, como, 30 mais 60 ali, eu acho que dá umas 300 gramas, 300 e poucas para chegar em 80 gramas de carne. Agora, sim, a gente devia ter feito esse cálculo antes, para não estar falando bobagem aqui, mas ela é mais, mais o 30%, 60% eu já tenho calculado aqui, que é o, porque até para o meu controle pessoal todo, para precificar a coisa toda, né, isso tudo é feito com muito cuidado, né. Léo, desculpa. Esse, eu amo teriá, que você sabe, esse é sabor que eu... Pois é, tu... Mas eu gosto do original e do teriá, que caramba, cara. Mas como bom baiano Eu gosto do apimentado também Desculpa É, o varia É, varia muito O original, assim, é o que a galera Compra mais, na verdade Mas tem gente Muita gente que prefere o teriyaki E alguns pimentas Aqui pro sul mesmo O pessoal não é muito da pimenta O pessoal é meio Não é muito chegado Eu adoro, né, cara Mas assim, por isso eu até seguro Meio que a mão um pouco no meu Mas eu gosto Pimenta é uma pimenta mesmo Por mim seria mais apimentado Teriyaki tem, é o que? É abacaxi, né? É marinado com abacaxi Cara, ele vai ter abacaxi Suco de laranja Vai Mel, alho Gengibre Um pouco de vinagre de arroz E shoyu E agora Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa Não, eu acho que é isso aí O açúcar mascavo vai um pouco também É agridoce, tá gente? Mas não é doce não Tá? É agridoce É, ele é uma É uma Esse é o grande lance do beef jack Também assim Que é interessante É porque Ele Como geralmente Os marinados A gente Os meus Esses Os meus Os três Da minha linha Os três são ricos em ingredientes É bastante ingrediente Em cada uma dessas receitas Os quelsos Aí o teriac O original E o Apimentado Já o low carb Que eu lancei agora Ele é um pouquinho mais contido Porque ele é Porque ele não Ele Ele não vai nada de açúcar Então ele é Mas é mais simples Mas também Eu curto ele Assim Assim Galera Eu vou pedir desculpa Porque eu vou falar de boca cheia mesmo Tá? Vou fazer uma entrevista de boca cheia Ah não Ah eu Tu já viu Provando né Eu tava Eu quando eu provo Esse de beef jack Fica saindo Depois eu vou ver ali Será que ele barulho Ô Léo Mas olha que a câmera pega Esse low carb aí Que é o novo Ele é específico Pra atletas E aí fala um pouquinho Do apoio que você tem Pra um atleta Ou mais Eu não sei Mas você tem apoio De atleta do UFC Conta um pouquinho aí É O Toquinho na verdade Ele não é do UFC Né Ele tá Ele tá treinando agora Com a equipe do Paulo Borrachinha Eu conheci Ele através De um Do Biel Cara Que é um gurisão Que morava aqui Muito querido ele Muito gente boa E ele é Ele também É lutador de Maitai Conversando com ele Daí eu comecei A dar uns bifes de olho Pra ele Falei Leva aí cara Leva pra galera Lá na academia E tal E aí um dia Eu dei uns pra ele Viajar Porque ele ia lá Ver a família dele Em Santos Cara E aí Eu dei Isso é pra ti Isso é pra ti Tá cara Comendo a viagem E tal Pô Ele guardou O cara Pra levar Lá Pro Toquinho E tal Daí a galera Gostou Daí O gurisão Porra Muita gente fina Cara O Biel Do UFC Eu não Eu acho que reserva grande de beef jerky que você tinha me mandado e isso me ajudou a emagrecer e aí eu queria que você falasse eu tô com dois beef jerky aqui e aí eu queria que você falasse do low carb, pra quem tá inscrito meu, que malha, que tem que quer perder peso explica qual a função do low carb claro que qualquer um desses aqui já ajuda muito, tá gente, você pode comer que é baixa caloria carne magra, mas fala um pouquinho do low carb o low carb é o seguinte sabe que essa onda de dieta palio e low carb cetogênica aí é um movimento bem grande eu também perdi um peso se a galera ver os vídeos os vídeos antigos meus eu perdi um peso legal também agora na quarentena aí que eu comecei que eu também, eu faço low carb mas eu não faço low carb essa extrema não eu como carboidrato mas eu como eu não como carboidrato refinado mas eu como carboidrato não é tem uma galera que é maia tem um pessoal assim que é bem radical mesmo e assim o açúcar cara o grande lance é que na verdade carboidrato é açúcar também as pessoas não tem muita gente que não entende isso se você está comendo macarrão você está comendo açúcar também eles estão comendo açúcar então essa receita aí com low carb como nas minhas outras receitas eu uso açúcar mascavo e alguns outros ingredientes com marinado que tem que daí no caso tem açúcar eu fiz esse que é específico na verdade assim eu botei ali low carb específico para atletas mas não é não é assim especificamente para atletas é para quem não quer consumir açúcar basicamente ou de dieta ou mas ele e ele e ele também é mas mesmo assim mesmo pelo sabor dele porque ele é um bicho de Eric Raiz ele é a receita dele eu ainda não provei não provou? cara ele é ele é tem um ele é a base dele não a base dele ele é é porque tu vai ver que as minhas outras receitas elas tem um docinho né e ele esse aí não esse ele é salgado né ele é mais salgado ele tem um gostinho de ele é ali de defumado também e a o molho inglês eu acho que é bem bem ele é mais salgadinho do que os outros ele é ele é mais salgadinho que os outros eu acho assim é um cara é que é o que eu te digo aquela coisa o bicho de Eric ele tu vai mastigando ele porque até como ele tem uma textura consistente tu tem que tu vai tu coloca na boca e começa a mastigar né e aí os sabores começam a abrir né é então assim é difícil vai liberando o sabor quanto mais você mastiga mais vai liberando o sabor vai liberando o sabor então é difícil o cara pegar e dizer assim putz isso tem gosto daquilo parece aquilo porque vai vai vindo vai vindo os sabores agora ó o bicho eu vou parar só um pouquinho de comer depois quando o Léo começar a preparar eu volto a comer calma que ele vai preparar gente sabe o que que lembra o bicho de Eric pra mim é aquele presunto parma gente é muito é muito parecido e vocês sabem que presunto parma claro que não é presunto parma tá gente presunto parma é caríssimo caríssimo e o que eu falei pro Léo a minha sensação gente eu tô comendo presunto parma era a sensação que eu tinha eu tô comendo presunto parma que é caríssimo e é é isso que ficou na minha mente desde a primeira vez que eu comi então hoje eu assim eu não eu não sigo dieta rígida restritiva mas o que que eu fiz no meu período de quarentena eu fechei a boca comi claro que eu botava no carboidrato tá tem gente que vai falar pô tio Chico eu já vi foto sua você botando no miojo eu boto eu pego o miojo galera miojo e coloco o beef jerky mas eu não faço junto com o beef jerky tá não primeiro eu faço o miojo tal e como junto o beef jerky separado quer dizer eu como o miojo aqui e o beef jerky com o complemento proteína as vezes eu faço eu já mostrei pro Léo eu faço arroz arroz é um couve flor e o beef jerky acabou é porque eu gosto disso entendeu mas o beef jerky que ele cabe com qualquer qualquer alimento assim tipo você faz um almoço ele funciona também dessa forma como complemento sim cara ele é tu pode usar ele como ingrediente eu faço direto aqui também e a galera que também consome muito cara pra salada cortar ele botar numa salada numa omelete em sopa num risoto sopa sim isso pizza e na sopa caraca velho a sopa porque aí libera o marinado eu já fiz isso com sopa com sopa e ele fica mais molinho ele vai liberando gente é isso aqui é um pecado essa entrevista aqui é um pecado é um pecado eu já fiz com sopa omelete funciona também tipo quem come com bacon quem quer provar tipo aquele omelete americano aquele o breakfast e aí coloca o jerky como se fosse tira o bacon e usa o jerky funciona também funciona funciona pizza também pode pode botar eu gosto de pegar eu gosto de cortar em pedacinhos menores cortar em pedacinhos menores mas de vez de quando até também como um canapé também tu pode usar até tem umas fotos lá eu postei já algumas fotos mas aí tem que achar lá no meu Instagram tá lá no meio faz um tempinho até que eu não você pode comer assistindo Netflix assistindo Netflix ou jogo de futebol o Léo faz isso ele assiste jogo de futebol não é não Léo e UFC também os dias que eu pego uma geladinha e um e o beef jerky aí eu monto gosto de montar uma tábua eu gosto de montar uma tábua de frios assim pra mim aí eu sempre fotografo eu gosto de montar pra mim uma tábua ali de com amendoizinho com beef jerky um queijo uma coisa assim ô Léo bora botar a mão na massa aí agora a galera tá vendo aí esse essa essa peça de carne já tá vendo tudo bonitinho mas gente vai lá no Instagram do Léo que tá aqui na descrição ele tá aqui nessa parte de baixo que vocês estão vendo dá uma trabalheira desgraçada pra tirar a gordura e todas as partes que não são aproveitadas porque o jerky ele é carne pura é carne magra não tem gordura então você achar uma peça assim dá uma trabalheira danada o Léo já fez um vídeo mostrando gente é muito trabalho por isso o valor agregado no jerky porque não pode ter hein Léo não pode ter gordura nenhuma não pode ter gordura cara porque é o seguinte a gordura ela ela estraga o produto ela fica rançosa né e também nem é o intuito do produto mas assim é basicamente porque a gordura o processo dele é por desidratação a gordura desidratada ela o produto tem menos durabilidade e o sabor fica não fica legal Léo fica à vontade aí não cara ó eu vou preparar hoje aqui uma receita aqui coisa minha invenção minha vou fazer um agridoce aqui com um toquinho de um doce picante picante na verdade ele é um doce picante com um toquezinho de alecrim então é o seguinte para o marinado aqui eu tenho um tipo de laranja shoyu ó uma pimentinha malagueta aqui do meu jardim essa aqui pega ela é pequenininha mas ela ele pega tem um uns três dentes de alho aqui um pouquinho de alecrim tem aqui umas duas colherzinhas de sopa de mel e vinagre de maçã tá primeira coisa que eu faço eu tenho aqui a máquina tá eu vou usar eu uso a máquina aqui porque uma coisa importante é que as fatias tem que ser cortado na mesma espessura porque senão tu vai ter problema na hora de se tratar porque vai começar tu vai ficar vai passar muito trabalho se não tiver a mesma espessura porque vai começar a desidratar diferente então tu vai ter uma peça que vai virar cor outra que não vai estar desidratada o suficiente então é importante cortar tentar cortar com a todas com a mesma espessura então assim eu corto eu geralmente gosto de usar 6 milímetros mas pode fazer se tu gosta dele mais eu gosto dele mais fininho pode ser de 4 milímetros até 6 milímetros é uma espessura legal mais grosso que isso começa a ficar meio complicado porque tu não tem muito tempo para desidratar então eu vou aqui eu uso a máquina eu regulo aqui mas pode ser na mão também de olho não é uma coisa rígida é uma máquina para cortar né Léo essa máquina ela corta a peça essa aqui inclusive é uma máquina de cortar frios essa aqui inclusive é uma máquina hobby ela não é aqui eu até deixei aqui também para mostrar esse equipamento aqui é o meu equipamento hobby é o equipamento caseiro então assim essa maior é uma fatiadora de frios aí tu tem a regulagem aqui e tal e se quiser para facilitar pode deixar a carne semi-congelada botar ali umas 2 3 horas antes ali para que ela fique mais quimia aqui não eu vou usar eu vou usar esconjada vou começar a cortar aqui senão não leva muito tempo vamos lá eu já estou quase terminando aqui a espessura é importante isso a espessura vou mostrar aqui o que é que tu vai vai ter um bifinho então aqui vou botar o dedo aqui para a galera ter uma escala mais ou menos é isso aí e aí ele perde quanto isso aí fica desse tamanho quer dizer claro que ele corta depois isso aqui eu vou cortar ainda você ainda vai cortar mas perde muito perde desidrata e fica muito muito pequenininho eu falei bobagem não fica desse tamanho não ele corta ainda não e do peso como eu falei antes o peso disso aqui vai para vai para 60% do peso aqui eu já tenho uma manha até deixa eu ver já tem até uma manhazinha de cortar um por um uma peça igual já empilho está pegando a câmera está pegando está pegando aí está legal o que eu gosto do Léo como ele já faz isso no Instagram ao vivo ele não tem problema nenhum então ele já faz isso no Instagram galera então segue ele lá no Instagram porque ele faz as lives ele faz os stories tudo assim não tem corte não tem nada ele faz tudo assim é aqui não não eu nem 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 edito quase os vídeos é legal eu deixo ali no correndo solto é assim que é legal ó aqui é o pedaço assim esse aqui eu vou ficar assim ó de vez em quando dependendo do beef jerky eu vario o corte tá eu faço as vezes um pouquinho maior tem outros que eu gosto fazer um palitinho então assim dependendo do sabor o apimentado o apimentado eu gosto de cortar um pouquinho menor porque como é apimentado principalmente se for muito apimentado daí é legal cortar menor porque porque pro cara não botar tão grande inclusive por isso que linguiça apimentada geralmente ela é fininha que é pro cara não botar um um pedaço muito grande na boca do que tem um tempero muito forte ó acabou então é o cara falsa modéstia mas geralmente o cara abre e vai pra a corte inteira cara comi tudo ó Léo e essas facas você tem um jogo você tem um jogo de faca muito legal né cara mas assim ó essa aqui que eu tô usando é uma faca baratíssima cara e ela é super boa cara isso aqui é uma faca que tu compra aí por sei lá 20 pila cara mas é faca só que as camisetas são muito boas são fácil fácil de afiar mantém o fio bem bem aí tem umas mais caras essa aqui é uma faca paulada uma faca alemã só que ela 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 é muito difícil de afiar eu não consigo nem afiar ela em casa eu tenho que mandar afiar ela porque ela é ela é muito dura o aço dela é muito duro só que também pra ele perder ele demora muito mais pra perder o fio né e aí tem tem de todos tipo eu vivo comprando tem mais um monte ali guardado ali essa aqui é uma que eu gosto bastante mas ela é muito legal pra ser que eu comprei naquela viagem que eu fiz lá pra Finlândia e os caras são os nórdicos os caras são os bate-proteleiros fala aí que você comeu o jerky de de que mesmo? foi de reina? ele comeu o jerky de reina de papai noel gente de reina comi a reina de papai noel comi de alce e comi de do deer também que é o comi o veado lá nada contra não só o de urso cara que que eu deixei pra comprar no último dia lá porque é caro né cara o eu já tava na época lá já tava o eu já tava com essa faquinha que eu comprei ela é muito legal altas facas mas tipo foi 20 euros ela é meio com souvenirs só porque cara a loja tu tinha que ver as lojas de facas dos caras de ficar louco e aí o urso eu deixei o de urso eu deixei pra comprar cara carne de urso urso de urso é porque assim cara a galera tem um eu sei que assim o pessoal tem um eu também não entendi mas é que assim lá tem a questão de temporada de caça e como tem nos Estados Unidos também que é liberado porque tem tem meio que não sei se não é o excesso da população mas eles liberam a caça e assim eles tem a cultura deles lá é cultura né é cultural acho que a gente não vai entender a gente não vai entender porque isso não faz parte da nossa cultura é até difícil explicar pra gente pro brasileiro é melhor até não porque não mas é cultural e assim vou te dizer os caras pra ter sobrevivido num lugar daqueles lá é casca grossa eu vou te dizer que eu tinha eu tinha uma assim uma um sonho assim né de átrica Suécia e tal Finlândia esses países deve ser muito bom morar lá rapaz olha cara aquilo lá é um frio selvagem na minha vida o cara tem que ter um DNA muito casca grossa e aí você moraria lá os caras que não moraria lá de jeito nenhum talvez quando fosse jovem mas agora eu tô ficando velho rapaz porque eu sofri naquele frio lá lá é o seguinte né cara é questão lá nos invernos lá o cara é assim tu vacilou é questão de minutos pro cara morrer na rua né cara então só teu carro estraga no meio de uma de uma estrada ali tá no invernão cara tá com roupa troço é pô os caras fazem menos 40 né cara chega dá menos 70 sabe eu peguei menos 20 e já porra é congelava tava com coriza do nariz congelava a coriza dentro do nariz sabe mas enfim mas é mas é é legal mas não moraria cara não moraria não Léo fala um pouquinho da questão da higienização da luva porque tem muito contato né então fala um pouquinho da pro pessoal que fica um pouco preocupado com a questão da higiene você tá usando luva você tem tudo higienizado fala um pouquinho disso aí então cara assim ó é feita toda uma higienização né cara eu faço primeiro com uma solução de água sanitária com água né e depois ainda faço com álcool tudo higienizado todo equipamento com álcool 70 até as facas antes de começar tudo até em casa mesmo quando eu faço pra mim eu faço essa higienização e e é isso né agora por exemplo agora tô preparando até sem máscara aqui porque eu tô conversando contigo tô fazendo isso aqui pro meu consumo pra consumo em casa é pra consumo em casa e todos cuidados né eu uso sal de cura também exatamente porque as malas pedem né e o explica o que é o sal de cura Léo pra pessoal saber é o sal de cura ele é ele tem é um sal né o sal normal mas ele tem um pouco de nitrito e nitrato de sódio de sódio nitrito e nitrato né o pessoal demoniza muito cara porque assim é porque os produtos industrializados eles são eles são eles vão uma quantidade muito grande assim porque eles tem um tempo grande prateleiro transporte tem a questão do transporte então e daí por isso que ele é bem meio que demonizado mas tu usando nas quantidades certas que o fabricante manda ele não ele não é prejudicial a saúde dessa forma não 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 é tanto que assim tem no espinafre tem na rúcula tem as quantidades maiores do que acaba tendo num bife de ar e quando tu colocou usando a quantidade certinha e assim se não fosse o sal de cura é toda o sal de cura na verdade ele é ele proporciona aí vários produtos né na base de carne pras pessoas e então ele evita evita aí o o tolismo e essas na questão das bactérias mesmo né ele age é muito bom você falar isso para as pessoas ficarem cientes que o sal de cura ele prevê ele previne qualquer tipo de doença que você possa ter consumindo um produto seja carne seja algum vegetal seja é ou é que ele assim ele é usado em embutidos né mas é lógico que daí assim vai ter nutricionista até vai me cair de palma em cima de mim mas se tu for ver o pessoal da charcutaria aí falando o pessoal que faz charcutaria trabalha com charcutaria artesanal eles usam uma quantidade exata ali que o fabricante manda é pesado direitinho então não assim não é aquela óbvio que daí se tu vai para os produtos industrializados aí já é outra daí cara industrializado eles tem além do nitrito e nitrato tem mais trocentas coisas ali né então é aquela é uma discussão que até nem é legal se aprofundar muito porque não quero ficar sim mas nos vegetais tem também né tem cara espinafre tem muita gente não sabe mas tem nitrito nitrato no espinafre tem na rúcula sabe então essas coisas que as pessoas não sabem disso e tem se tu comer um monte de espinafre na mesma coisa pra tu se intoxicar com com tem que comer sei lá quantos quilos de nitrato puro mesmo sabe então é muito baixo tem também tem também não é assim hoje em dia tem muito paradigma sendo quebrado tem muita discussão tem muita gente inclusive assim se divide muito cara tem cara muito cardiologista que diz que vai pro lado da proteína dieta da base de proteína outros que defendem o veganismo então assim cara pô eu sou da época que os caras falavam que ovo e abacate faziam mal pra saúde cara hoje em dia são os centros mais saudáveis que recitam abacate e ovo entendeu quer dizer então cara é uma discussão que não dá pra cair entendeu eu acho que assim ó eu cada um na sua eu respeito eu adoro comida vegana adoro comida vegana eu acho a comida extremamente criativa eu não sou vegano obviamente mas eu adoro comida vegana e eu acho que cara só não cada um no seu quadrado né cada um no seu quadrado cara pra mim não cabe essa discussão sabe porque eu não tenho nada a ganhar com ela né sim vai lá cutifá olha aí tá cortadinho aqui agora nós vamos partir aqui pro marinado tá eu vou botar primeiro aqui suco de laranja tem açúcar nesse suco ou é puro não esse aqui é suco natural tá sem açúcar natural mesmo sem açúcar exprimir na mão sem açúcar shoyu é um copo tá tem mais ou menos um quilo pra essa receita aqui tem mais ou menos um quilo de carne aqui e é essas quantidades aqui ó então aí o cara pode variar um pouquinho pimenta aqui eu tô botando com pinhadinho deve ter umas dez pimentinhas dessa mas pode usar uma dedo de moço também depende de quanto tu gosta de pimenta ou não ou se não quiser botar não precisa botar né botar também alho tem uns quatro dentes aqui mais ou menos eu já dei uma esmagada neles antes de colocar aqui dentro apesar que eu vou dar uma batidinha com o processador o mel como eu te falei aqui é o seguinte aqui eu aí tu vai tu vai tu vai combinando sabores assim ó vai ficar agridoce é o mel o mel com o mel aqui com a pimenta o alho o shoyu o suco de laranja e aqui um toquezinho de alecrim saca não tem como ficar muito saca aí eu vou botar umas folhinhas só aqui antes pra pra vixi eu peguei na mão que eu botei o mel agora não quer desgrudar o mel essa eu essa eu mandei mal e agora depois deixa eu rolar depois eu vou botar as outras deixa eu só trocar de luva aqui tá eu botei o dedão no mel ali daí e aí o seguinte eu vou botar um vinagrezinho de de maçã esse aqui é um vinagrezinho orgânico inclusive que eu compro aqui tem um pessoal que passa agora que passa aqui entregando produto orgânico e artesanal me tira a dúvida o teu fornecedor de carne como é que é você tem um fornecedor já certo e aí você escolhe as peças como é que é a questão da escolha das peças cara é assim eu na verdade eu compro de uma distribuidora eu peço eles mandam já a caixa fechada com 10 peças geralmente mas são peças mas só vem carne de qualidade eles trabalham é um distribuidor de alimentos que eles distribuem para restaurantes então eu peço eles entregam eles entregam para mim mas assim eles trabalham só com às vezes vêm de um fornecedor diferente mas é sempre carne de qualidade qual tipo de carne é o que eu não entendo qual tipo de carne então o que eu uso é o lagarto que é o tatu aqui no sul mais para o sul o pessoal chama de tatu eu acho para o resto do Brasil é bem conhecido como lagarto e aí o cara pensa mas o lagarto não é gordo não o lagarto ele é gordo por fora ele é revestido por uma camada de gordura quando tu tira aquela camada toda ali tem uma peça grande que é de carne bem magra que é essa que eu mostrei que depois eu corto assim é o que eu mostrei para vocês que deu esses dois pedaços aqui agora tu pode usar toda a parte de trás do boi ali que ela é boa para usar pode usar colchão duro colchão mole pode usar o catra pode usar o patinho só que eu já usei todas essas carnes aí o que o mais indicado mesmo até em rankings assim eu já em bibliografia de ranking é o é o lagarto pela como ele trabalha com os marinados a forma como ele trabalha com os marinados e também por esse pedaço de músculo que tu consegue tirar que te dá um corte legal e ele na hora de limpar também porque tu tira toda aquela a gordura concentrada fora aí quando tu pega uma alcatra por exemplo ela já está ali no meio um monte de tem umas tendões uma coisa daí fica uns pedaços menores ainda mais trabalhosa para limpar ela é uma carne mais macia também daí às vezes ela não trabalha tão bem com marinada ela pode pode dependendo do que que tu usa assim não não se acertar direito mas também fica bom o patinho é bom também mas também tem esse problema na hora de limpar ali então por isso que eu prefiro o lagarto sabe eu acho a carne pra mim assim eu já experimentei todas as outras e eu acho a melhor e assim o cara pensa assim o cara pensa assim porra eu vou fazer com filé mignon então que é magro e tal então vai fazer uma das piores coisas que você pode fazer é pegar um filé mignon pra fazer um bife de areia é mesmo é uma carne ele não não vai ficar bom não vai ficar bom ele não ele não vai ele não trabalha bem com marinado ele ele é muito macio sabe então se desmancha não faz diferença ele pode até ele vai se abrir todo ele não tem a consistência né pro diante ele não não tem a firmeza sabe então e ele sem contar o preço né então fica inviável fica inviável e mas assim eu 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 curto mesmo é o o o lagarto o lagarto sim a bibliografia que se tem pra bife de areia que ela é praticamente toda em inglês né então aí se o pessoal for procurar é round que eles chamam round 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 é um corte que vem se eu não me engano é o colchão mole o colchão duro e o lagarto no meio que eles têm os cortes diferentes eles chamam round essa parte toda aí o eye of the round que é o que é o lagarto né pra quem se interessar e for atrás tu vai achar a bibliografia a maioria que tu vai achar é em inglês né e galera dá um trabalho pra limpar esse troço dá um trabalho vão no instagram do léo que tem vídeo lá que ele fez limpando a carne daí o valor agregado do jerk vocês acham assim ah o cara botou tal gente vocês estão vendo aí a melhor parte porque eu acho que a parte mais eu acho que a parte que o léo mais gosta eu acho também é a parte da limpeza não sei porque cara o vídeo que eu vi você fazendo a limpeza é uma arte cara hein léo é o cara tem que é uma terapia né tem que fazer com calma ali e assim cara faca afiada muito afiada e você tem que tomar cuidado porque senão você tira a parte útil da carne e aí você perde dinheiro cara é você perde você perde dinheiro você tem que exatamente você tem que né então assim hoje em dia por exemplo hoje em dia eu já tenho uma velocidade muito maior pra fazer isso mas mas no começo eu não sou açougueiro né então você tá aprendendo a ser especializado no corte assim basicamente mas tem eu vou aprendendo ali né então tu vai pegando a manha né mas no começo assim é é é é chatinho mas depois que tu pega daí tu vai indo mas exatamente isso eu tô pra não ter essa quebra tão grande né não ter esse desperdício vai fazer eu vou fazer um barulhinho aqui tá vai lá aqui eu tô usando esse processadorzinho aqui porque ele é mais fácil trabalhar aqui é quantidade pequena simples mas usar o liquidificador eu uso o liquidificador mas aí é um trombone desse tamanho pode ser um processador qualquer olha só que legal que com esse dá pra ver boiando ali o liquidificador dá pra ver e legal que esses pedacinhos eles ficam em cima do jerky né ficam cara aí agora vou jogar aqui muito legal agora vou jogar um liquidificador pra ele ficar que esse aqui é o que na hora que desidratar ali é o que vai vamos ver que ele vai enfeitar o nosso jerky é e fica bonito gente fica bonito mesmo porque fica impregnado no jerky então quando ele leva pra desidratadora esses pedacinhos eles ficam no jerky então quando você come eles estão lá é muito gostoso aqui ó comi tudo deixa eu pegar aqui e aí fica quanto tempo marinando Léo ó pode pode ficar se o cara tá se o cara tá pressado é meio ansioso aí quiser deixar umas 4 horas 6 horas mas eu eu deixo no mínimo 12 horas às vezes até 24 horas quanto mais tu deixar mais ele vai absorver o sabor só que assim ó tem que tomar cuidado com certos ingredientes porque por exemplo que nem o teriyaki aí que o meu amigo vai abacaxi o abacaxi ele é ele é maciante de carne né você falou isso é eu lembro então assim ó se tu deixar muito tempo se tu usar uma receita com suco de abacaxi se for deixar muito tempo ali pra ali no no abacaxi ele vai se desmanchar e tu eu já apanhei muito no começo eu perdi algumas levas de teriyaki o teriyaki foi o que eu mais foi a receita pra eu chegar num ponto dela assim que eu mais demorei pra ir acertando é muito gostoso eu gosto muito do teriyaki cara é muito bom e mostra aí olha aí ó olha aí como ficou bonito aqui ó ficou bonito cara e aí o cheiro é uma pena que não dá pra sentir né mas aí aí o seguinte cara mas vou botar também num ziplock ou num saco plástico mesmo amarra cara que deixa bem pode ser um saco plástico também é legal cara isso aqui eu tenho uma tampinha aqui de silicone isso aqui é chota aí eu boto aqui e agora vai pra geladeira cara aí é uma pena que eu devia ter feito um esquema de ter deixado pronto já pra mostrar depois a gente faz mais um vídeo cara depois a gente faz mais eu queria só que você mostrasse a desidratadora pra gente chegar ao ponto final mostra a desidratadora que a galera tem curiosidade eu vou mostrar exatamente eu até deixei ela já aqui essa aqui tá eu vou mostrar uma aqui que é um modelo faz o seguinte Léo você tira só essa máquina de cortar e aí vira a desidratadora que a galera consegue ver não precisa nem puxar pra cá a desidratadora o pessoal já dá pra ver daqui já dá pra ver? dá aí é só você virar a frente da desidratadora pra e aqui a gente tá fazendo ao vivo não tem problema o pessoal não se importa não se importa não tá galera muito legal o Léo mostrar a desidratadora pra vocês verem que vocês podem ter também vocês podem fazer em casa essas receitas ó é que assim ó essa aqui essa aqui ó é um modelo é um modelinho mais comum mas essa aqui é importada né essa aqui é um modelo que é o seguinte ela tem aqui ó ela tem ela é pode deixar embaixo mesmo Léo pode deixar aí a galera vê pronto essa essa aqui ela tem ela tem tordela em cima aqui e ela ela tem timer né tal ela é digital e aí as bandeiras são de empilhar assim tá aí eu tenho aí tem outros modelos que são tipo forno né mais profissional né é é júcio caseiro ué não mas tem júcio caseiro também eu tenho a que eu uso inclusive quando tu vai vendo nos meus vídeos ali é a que eu uso sempre pra eu fazer os meus júcio caseiros aqui eu uso mais do que essa porque eu prefiro a maneira que ela trabalha ela é pequenininha assim e também e ela é de soquete é tipo um forninho tu abre e tem as bandejas que tu puxa né de gaveta assim é é mais prático né é mais prático e ela tem uma e assim ó isso trabalha com convenção que a gente chama né que é um ventilador vai trocando né pode circular o ar quente então tu tem que ir trocando e a e nessa de que é tipo forninho ela trabalha melhor esse esse processo essa aqui ele não tu tem que fazer um rodízio maior tudo a mais e ele é meio chatinho né das bandejas mas é bom também funciona também quanto é uma máquina dessa tem uma cara uma máquina dessas tem um fabricante aqui até vou fazer para o programa graças para o cara o cara não me patrocina nem nada mas é eu acho que tem que dar um para quem está fazendo essas coisas no instagram tem a das d-a-s é eles fazem eu acho que está em torno assim de mil setecentos a dois mil reais de uma desentradora de bandeja eu não eu nunca eu não tenho nenhuma dele eu não testei o produto dele mas é mas é desse que eu falei tipo um forninho de bandejas ali daí tem modelos lá daí tem vários modelos aí vê lá entra em contato com ele mas é em torno assim mil setecentos reais dois mil reais eu acho que não é uma fábrica grande é DAS DAS ô DAS se liga DAS aí ó meu apoiador Léo beef jerky do tio manda uma máquina pra ele ele vai fazer mais vídeo aqui no canal viu DAS se liga fiz é nunca pedi eu vou pedir pra ele eu vou pedir também ô DAS manda aí pro Léo eu vou pedir deixa comigo vou encher o saco desses caras aí ô seus pobres manda aí fiz manda aí pro Léo porque ele faz vídeo aqui pro canal e aí vai é mais divulgação pra vocês aí e a galera vai comprar aí eu faço só na DAS essas minhas aqui cara essa aqui é uma pequena daí eu tenho uma grandona também tem mais uma pequena e o mas essas assim eu comecei com uma que tinha que a minha sogra tinha daí ela me emprestou pequenininha assim bem mais antiguinha assim eu comecei eu aprendi ali a fazer e aí depois eu fui lá pros Estados Unidos aí eu comprei daí eu trouxe lá eu vim paguei mais de excesso de bagagem do que é grande né é grande é grande é grande não é grande diga diga fala aí não 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 e agora e agora tá pra chegar aqui uma uma grande mesmo vou comprar uma daí é uma geladeira caraca é porque agora a demanda aumentou né é demanda aumentou o Léo não é o que tem diga fala é porque assim pessoal tem um delay então eu acabo interrompendo o Léo não é meu estilo Faustão não juro gente o povo fica reclamando mas é por causa do delay gente o Léo deixa eu te perguntar quanto tempo leva pra fazer todo esse processo na desidratadora pra você ter uma você chama de cada 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 produção dessa que você faz você chama de que mesmo eu chamo de um lote lote cada lote desse quanto tempo leva você fez agora um lote de um quilo quanto tempo leva pra desidratar e ficar pronto pra colocar a consumo isso aí até o tempo de desidratação dele vai ser mais rápido um pouquinho porque como é uma quantidade menor de carne ela não chega a encher a desidratadora aí o quanto menos carne tiver ali dentro mais separados ficam os pedaços mas o ar vai circular ali fica pronto mais rápido quando tu faz um lote maior a carne fica mais junta um pouquinho aí fica um tempinho mais trocando a bandeja e tal mas assim vamos te dizer como é que é o processo todo é um dia pra pegar quando eu vou fazer os lotes pra venda mesmo é um dia pra pegar e limpar as carnes todas é um dia depois pra daí um dia pra fazer o marinado e aí cada dia eu preciso de porque como eu não tenho assim eu ainda não tenho um equipamento grande só eu que faço tudo porque eu tenho que fazer absolutamente tudo responder os whatsapps fazer cuidar da filha mandar pro correio a vida pessoal também então assim é absolutamente tudo é só só eu né cara quer dizer assim eu tô bem no vamos dizer assim eu estou engatinhando ainda aí então assim aí é um dia pra cada é um dia pra cada pra cada sabor cara então tanto que se tu checar ali na data de validade sempre tu vai ter sequência assim ali né vamos dizer dia 5 dia 6 dia 7 então um dia então num dia daí como é que é o meu sistema eu já num dia eu já por exemplo aí vamos dizer que eu tivesse que isso aqui fosse um lote grande tá tivesse aqui uns 7 quilos de carne vamos dizer eu ia pegar já ia ia preparar esse marinado aqui daí amanhã eu ia pegar esse aqui vamos dizer se fosse o original eu ia pegar desidratar o original amanhã e preparar o marinado o teriyaki pra depois de amanhã fazer o teriyaki e preparar o marinado apimentado sim depois apimentado entendeu essa sequência assim então eu meio que levo uma semana pra fazer um lote dá trabalho enfim dá trabalho dá trabalho dá trabalho e tem assim né no meio tempo ainda tem as as questões ainda aí né de vida pessoal porque eu tenho outros isso não é o meu ganha-pão ainda né cara então assim que fique bem claro isso é o é um é não 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 é ainda é um plano B é um negócio mas é um plano B é um negócio até não te diria que é um plano B assim é um negócio que eu tô trabalhando aí e tal mas ele não ele ainda não eu ainda não 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 é o o meu ganha-pão é o principal é o principal né não é o negócio principal que você tem é graças a Deus com a época de de que eu trabalho com o tempo que eu trabalhei com arquitetura eu consegui conseguir um patrimôniozinho que eu alugo umas coisas e tal então segurando a onda né mas assim agora e como eu te falei eu comecei há dois anos atrás né cara testando o produto no mercado e tal então eu acho que o cara tem que ir devagar devagarzinho não dá pra ir se aventurando né pegando assim então agora tá chegando o ponto de né de de começar a fazer coisas mais chegar mais eu acho que você já tá no momento de alçar maiores voos voos maiores exatamente o problema é que assim foi o problema é que assim essa pandemia ela chegou bem no momento onde eu tava preparando tudo isso assim que veio embalagem nova né que você preparou com carinho foi é então daí eu já então só que tinha outros trâmites que já estavam lá atrás ali preparando aí chegou a pandemia e parou tudo cara aqui parou tudo e até voltar então assim ó mas por um lado cara por um lado também assim ó não tem muito que lamentar porque bicho o negócio tá aí tô indo tô vendendo né aí torcer pra que que essa acabe o mais rápido possível porque né tem muita gente em situação tão ruim aí né cara que tá acabando com o negócio tanta gente esse troço aí então é uma é um negócio triste mesmo isso aí que tá acontecendo né o Léo deixa eu te perguntar quem quiser comprar o Bif pra gente fechar aqui nosso bate-papo vamos lá quem quer fazer igual a mim provar isso aqui e se apaixonar porque hoje eu tenho eu tenho meu lote mensal eu recebo todo mês meu lote e o Léo também o Bif Jerk é um dos apoiadores da viagem de todas as viagens cruzando fronteiras e aí a gente falando pros motociclistas isso aqui é um alimento perfeito pra você motociclista por que que o o Bif Jerk é apoiador do meu canal por causa exatamente das viagens que eu vou fazer no cruzando fronteiras então isso aqui olha olha a espessura isso aqui ocupa muito pouco espaço numa motocicleta então você não precisa parar pra almoçar fato tá pessoal numa viagem de moto a gente sabe que quando você come muito numa viagem de moto você fica pesado sonolento isso aqui é um snack então você parando num posto de combustível você come isso aqui em 15, 20 minutos e você não fica com aquela sensação de cheio tá lá empanturrado e com sono então isso aqui pode servir como teu almoço e é sério como almoço numa viagem você pode comer um, dois, três durante a viagem ocupa pouco espaço se você fizer um acampamento também funciona bastante pra você fazer comer com arroz com miojo o que quer que seja então por isso que é a grande sacada do beef jerky aqui nesse canal porque pra gente que é motociclista isso aqui serve pra nossas viagens fala um pouquinho disso aí Léo pois é isso aí não só pra motociclista como pra o pessoal que curte outdoor em geral né esportes em geral camping eu gosto de essas coisas de sobrevivência assim e cara e o beef jerky é engraçado porque as pessoas perguntam ah cara qual é o público é difícil defender um público de beef jerky porque ele cai com o pessoal da cervejinha artesanal que curte final de semana pra esse cara que curte um gamezinho qualquer esporte pra qualquer esportista é um esporte legal pro pessoal das dietas palio pra quem curte um snackzinho fazer uma trava de enfim quer dizer o público é muito amplo cara eu não eu por exemplo eu conheci quando eu conheci o beef jerky nas viagens de arte que eu fiz nos Estados Unidos e tal e eu comecei a comer porque eu gosto assim tem muita gente que gosta mesmo do beef jerky que simplesmente porque curte o beef jerky e aí tem esses outros públicos aí né cara tipo é muito relacionado então assim que nem eu digo eu acompanho muito a comunidade pelo mundo aí né eu sigo muito o pessoal que faz jerky artesanal aí pelo mundo e cada um faz as suas a sua eles gostam muito de usar a questão de foto com a natureza de o ar livre ou esportes relacionam muito a isso mas o público é amplo cara o público é bem amplo mesmo ciclistas e mesmo assim por trabalho sabe tu tem ali o cara tem ali bota numa gavetinha outra coisa isso aí não faz sujeira não meleca a mão não faz farelo entendeu além de tudo tem isso ainda sabe dá pra comer literalmente vocês viram que eu abri aqui a embalagem tá tão prática Léo gente você abre aqui em cima tirou aqui em cima abriu e é tipo um ziplock cara aqui ó você comeu não comeu tipo não não terminou tudo você vem aqui ó zip você vem aqui ó fechou zipou e tá aqui tá protegido é um ziplock então é gente você deu uma evolução muito grande Léo nessa embalagem e pra gente que é motociclista motociclista numa viagem isso aqui é muito prático muito prático tenta você que é do meu canal vai fazer uma grande viagem ou vai fazer uma viagem de final de semana pede faz a prova eu garanto a você que você numa viagem você comendo sei lá dois ou três pacotes disso aqui com acompanhante você vai ficar saciado faz um teste Léo você manda pra todo o Brasil como é que é o esquema? eu mando pra todo o Brasil mando pra todo o Brasil é só entrar em contato comigo ali pelo Instagram agora tem uma tem uma homepage ali na bio do Instagram tem ali a homepage daí tem o meu contato do Instagram lá pode entrar no direct também tem também numa loja virtual chamada Via de Fuga e agora e assim e agora eu tô eu tô tendo muita proposta muita gente me pedindo pra mandar pro pra revenda né e eu tô e é nisso que eu tô trabalhando agora assim daí eu vou assim em breve aí vai começar a ter alguns pontos de referência aí quem sabe aí vai ter na tua cidade aí supermercados quem sabe quem sabe a ideia a ideia assim por enquanto é trabalhar com o pessoal de boutique de carne em portes assim trabalhar com 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 gente que tem produto de qualidade assim e menor sabe pegar um público mais artesanal tem uma referênciazinha né exatamente é exatamente então então é isso aí agora a ideia é isso aí o bom é que eu comi durante a vamos indo quem sabe aí agora até o eu comi durante essa entrevista eu tô e daqui eu vou eu vou sair com com minha esposa lembrando gente eu tô gravando isso aqui uma hora da tarde então foi uma hora e foi na hora do almoço então eu já aproveitei aqui e eu faço isso muitas vezes eu 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 uso o beef jerky como almoço tá e eu não fico com fome isso é um fato tá aqui então daqui eu já vou partir pro meu compromisso com minha esposa e e Léo cara parabéns muito obrigado por me apoiar muito obrigado por apoiar o meu projeto parabéns o Léo é um querido tá é um é um artesão mesmo ele faz um produto muito bom eu nunca colocaria um produto que eu não gostasse e quando eu digo que eu não sou fã de carne é verdade mas não sei porque cargas d'água eu amo isso aqui não sei é porque é gostoso mesmo e minha esposa sabe eu não sou fã de carne não sou mesmo ela é carnívora mas eu amo isso aqui e é porque tem qualidade é gostoso é gostoso gente então se você quer até um salgadinho pra assistir a Netflix eu garanto pega um pega um quatro quatro desses aqui porque são quatro sabores hoje então pede com o Léo tá aqui na descrição tem aqui na tarja aqui embaixo que vocês estão vendo manda agora mensagem pro Léo pede eu garanto a você que tá assistindo pode pedir você vai gostar você vai gostar e você vai pedir mais e você vai ficar assim acabou já eu quero mais e pra você que tá planejando uma viagem prova prova pede prova ele manda pro Brasil inteiro gente Brasil inteiro todo território nacional tá e aí meus amigos portugueses dependendo aí do esquema de Portugal eu vou até jogar essa bomba aí na mão do no colo do Léo se eu se você conseguir Léo mandar pra Portugal é tempo hábil ó pessoal de Portugal meus amigos portugueses se vocês quiserem provar o beef jerky do tio brasileiro por favor entre em contato com o Léo não sei como é que vocês vão fazer em relação ao envio vê com o Léo aí Léo vou jogar essa bomba no teu colo que eu sei que tem um monte de português que assiste aqui e vale a pena galera aqui ó produto nacional brasileiro tá e você que gosta de viajar pede o teu beef jerky faz o teste e você vai ver que isso aqui ocupa pouco espaço na tua moto você não precisa parar pra almoçar você não perde tempo você não fica sonolento você não vai ter aquele problema de depois de almoço ficar pesado e além do mais você não perde o produto porque isso aqui é desidratado dá pra você viajar tranquilo Léo obrigado obrigado eu que te agradeço cara eu né só agradecer pra ti aí vai tanto parceiro desde que tu me procurou aí tipo que acabou criando uma amizade aí né cara sem ter se conhecido pessoalmente eu tenho carinho profundo por você Léo eu também não sem palavras cara sem palavras e é isso né cara e vamos torcer aí pra essa coisa toda passar e a gente se vê logo na hora que tu fizer a tua viagem dá uma passada por aqui eu vou te dar um beijo você e a sua família certeza será muito bem recebido aí e eu fico muito feliz Léo beleza e aí muito obrigado eu gosto de mostrar um produto que é bom tá todos os meus inscritos que pediram esse produto não todos gostaram todos pediram novamente todos e eu fico muito feliz que quando eu tenho um apoiador patrocinador como o Beef Jerk quando ele cola no meu canal e as pessoas aprovam e aí vem o tio Chico e o Beef Jerk do tio o produto é bom tá eu digo pra vocês eu nunca iria colocar um produto que eu não gostasse eu nunca iria dizer ó eu tô com medo aqui gente eu comi aqui com sorriso na cara é muito gostoso prova prova eu garanto a vocês tá Léo um beijo muito obrigado valeu aí pelo tempo que você se disponibilizou aqui pra gente pra dar essa aula aí de Jerk e pela sua pelo seu senso de compartilhamento pelo seu senso de grandeza de não ficar tendo pensamento mesquinho mesmo sendo empresário e tendo esse negócio mas você você compartilha muito a ideia do Beef Jerk no seu Instagram parabéns tá cara obrigado eu que te falei eu que te agradeço aí o espaço né cara sem palavras o carinho todo aí e é isso aí meu vamos lá que é isso aí o negócio é gente agregar né cara não não é isso aí quando eu fico eu recebo já recebi umas duas três mensagens de gente que fez Beef Jerk veio me falar e pô fiquei feliz tanto que amigo meu até tem um vídeo de eu provando um do cliente meu que fez Beef Jerk que legal cara e você eu ainda digo você você é um dos maiores incentivadores de Beef Jerk aqui no Brasil cara você é um dos maiores é isso aí é é não tem deve ter alguma já vi alguns vídeos no Youtube assim mas assim o pessoal mostrando fazendo assim mostrando assim eu acho que isso aí eu devo ser o único que tá fazendo por aí mostrando aí é a sua grandeza Léo uma receitinha aí mas é assim é legal né cara curtição é legal dividir isso né poder dividir com as pessoas eu acho que eu acho que isso aí é legal e pra mim só agrega cara pro meu trabalho só agrega isso não não é uma coisa assim muito ao contrário de prejudicar que quem quem pensa dessa maneira cara tá pensando pequeno tá pensando errado cara isso aí só agrega só agregou no meu trabalho até hoje só eu só foi assim o que eu recebo de carinho das pessoas é muito legal entendeu então é isso aí vocês vão continuar vendo aí agora tá mais devagarinho um pouquinho mas eu inclusive eu tô pra gravar um aí esse final de semana porque já faz uma semana faz mais de uma semana já que eu que eu não gravei que aí tá na hora de eu gravar um videozinho novo aí galera vou largar então ó acompanha o Beef Jerky do tio no Instagram eu aconselho tá acompanha o Beef Jerky do tio no Instagram porque ele tá sempre lançando as receitas e aí vocês vão ver como é que é que prepara tal e aí vocês vão quem sabe até sugerir um novo sabor pro tio e aqui ó pede logo o seu é sério pede e vocês vão provar e vocês vão ver você motociclista parceiro aqui do canal inscrito aqui do canal pede faz o teste e eu tenho certeza que pra sua viagem isso aqui vai ser muito importante assim como vai ser pra nossa viagem do Cruzando Fronteiras Léo muito obrigado pessoal um beijo muito obrigado e até a próxima valeu Léo brigadão valeu Chico beijo aí cara e aí e aí e aí e aí